Melhorar a qualidade do pescado brasileiro. Uma consulta pública vai reunir sugestões para prevenir e eliminar doenças na produção em cativeiro de peixes. Para isso está sendo elaborado um programa que vai definir as regras de higiene para o cultivo desses animais. O Brasil tem 8.500 quilômetros de litoral e 8 bilhões e 200 milhões de metros cúbicos de água em rios, lagos, açudes e represas. O que corresponde a 12% de toda a água doce do planeta. Essas características criam condições para tornar o país um grande produtor de pescado cultivado. Aquele que é produzido em cativeiro, a chamada aquicultura. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, um levantamento preliminar mostrou que em 2013 foram produzidos aqui aproximadamente 2 milhões de toneladas de pescado. E 40% desse total foram cultivados. Para garantir que um produto mais saudável chegue à mesa do brasileiro, o governo quer criar o Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo. A ideia é prevenir, controlar e erradicar doenças nos sistemas de produção de animais aquáticos. O programa vai definir as regras de higiene que devem ser seguidas quando se retira o pescado do local de cultivo. Isso vai ajudar a diminuir o prejuízo dos produtores, porque vai ser menor a quantidade de peixes que a indústria descarta por contaminação ou má conservação. O programa também deve contribuir para aumentar a produção. Produtores, associações, empresas e instituições de ensino podem enviar sugestões para a elaboração do programa. As contribuições podem ser enviadas até 26 de novembro. Basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura.